Teve uma vez que eu morri com 3 segundos de raid, né? Teve uma vez já que eu morri no Tarkov com 3 segundos de raid. Bora! Essa arma aqui é nila, né? É ali mesmo. Obrigado. Nossa, obrigado, Rabirinho. Hum! Nossa, que delícia, Rabirinho. Pode pegar a mochilinha aí. Obrigado, viu? Obrigado. Vamos lá, viu? Que isso? Ou melhor, chame ele. Fernanda, tudo bem? Boa tarde, Fernanda. Obrigado, viu? Valeu demais. Brigadão. Porante, cara. Que isso? Não vai ficar nessa, não? Que isso, pô? Mas voltem depois, tá, rapaz? Não vai e fica, não. Pelo amor de Deus, viu? Aqui é... O fim do fim é aqui. Lá também, mas eu tenho que fazer a propaganda, né? Já estão no hospital aí? No mercado, no... No hospital das comidas? Chegando. Estou na esquina aqui. Vou subir na torre do... Cassino. Sub-Gift. Tamo junto. Mr. Feixach, qual é o posto pra ganhar desconto na Amazon? É pelo meu link, é pelo meu link. Você tem que adicionar no carrinho... É só pelo loot e pelo PVP. Você tem que acessar o site pelo meu link e adicionar no carrinho e finalizar a compra, mas não tem desconto. Se você fizer isso, acessando pelo... Correndo aqui dentro, correndo aqui dentro, desculpei. Meu amigo, tem alguém amassando... Estacionamento? Tem alguém comendo um plástico aqui ao vivo. Dentro do estacionamento? Não, não, não. Dentro do... Negócio de comida aqui pra direita. Aí pra direita aí, rádio, desculpei. Já subiram, né? Não, eu estou metrando aqui agora na portinha. Estou no estacionamento. Isso, entrou no estacionamento na portinha. Estacionamento? Deve ser em cima a correria. É. Pode ser o... Aí, ó. Opa! Quem está embaixo? O cara, eu acho que viu alguém. É nóis. São dois. Ai! Embaixo? Não, eu tenho que matar a SCAV. Embaixo é a SCAV, pô. Nossa! Matei um. Era prévio. Não era nada. Era prévio. Por favor, SCAV não me mata, não. Tome na cara! Tem mais. Mais um. Ele não morreu, não. Morreu, morreu. Confia, tá caído no chão. Você viu? Eu prefiro morrer, minha vida! Tem mais um em algum lugar, mano. Acho que é em cima, mano. Sou eu aqui, hein? Você subiu o ralisco? KK Cassino. Vários UBGIFTS. Tô na escada, tem em cima. Mano, é muito, tem muito bicho aqui gritando aqui. Um, um... Ah, esse foi em cima agora, você pá. Corredor central. Black player. É. É em cima. Vem daí, mano. Você subiu já? Tomando a escada aqui, mas tem muito bote. Se subir, vai tomar. Cadê, mano? Matei um, foi? Pra mim. Tem na... Corredor central, na esquerda aqui. Desceram ou subiram a escada aí, mano? Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Eu vi. Matei um. Ei, Gui Sousa! Cadê o que eu tô vendo? Que? Tava estupendo. Tava invisível. Tava invisível pra mim. Morto um. Caralho. Tava invisível, mano. Esse aí, ele se quer, normal. Tô, mas tava invisível. Eu matei um com o capacete e o lax aí, em algum lugar. Parecia, pelo menos. Caralho, esse cabe tem um lax? Não é que ele tava invisível. Ele tava na ligativa da iluminação, parecia que... Não tinha luz nele, aí ele não aparecia. Não, esse aqui, ó. É player. Esse foi eu que matei. Esse foi eu que matei. Eu matei um outro aqui, aqui, ó. Esse aqui foi eu. Por que que você não matou o curirim, então, irmão? Toxic protocol. Você fez sua missão, né? Eu toque isso aqui. Ah não, você morreu de novo, né? Vai ter que fazer tudo de novo, né? Não, eu só preciso sair vivo agora, já. Não, precisa passar tudo de novo, mano. Ah, sério? Não era assim os caras, eu nerfava o jogo. Não, dois players dessa vez, pelo menos, eu preciso de lâmpada, viu, gente? Se vocês acharem aí, se vocês quiser pegar pra mim, vou me avisar. Tetris, você não precisa não, né? Cara, achei um RFID. Oh, tem lâmpada aqui. Tetris, eu tenho um, não sei se usa pra quest. Não, não. Parece que eles vieram daí de cima, viu, Ralisco. E esse espaço aí? Tem lâmpada aqui, eu vou pegar pra tu. Thank you, my brother. Estou chocando o passo, mano. É o Ralisco em cima. Será, mano? Quer? Vou subir também. Ah, eu vou junto com vocês da outra vez, eu quase... Opa, ó, tem aí no chão lá pra daí, ó. Cadê? Aí, ó. Valeu. Vamos avançar aqui, tequila? Vocês querem ir por aqui ou vocês querem ir pelo meio? Não, você tem que fazer a sua missão, mano. Ah, é, eu tenho que ir por baixo, nossa. Vocês querem ir por cima ou eu vou por baixo? Cacinha. Subjito. Zamara! Que isso, Zamara? Obrigado pelo sub, Zamara. Valeu demais, brigadão de coração. Vai pra player, joga muito. Eu? É, não joga não? Quantas horas de jogo você joga? Eu já tenho 1.500 horas, no mínimo. Obrigada, eu preciso de comida, urgente, urgente, urgente. Comida, 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 pelo amor de Deus, comida. Mano, eu não tenho. Comida, 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 comida. Não é zoeira, comida. Eu também não tenho, não. Não tenho. Tem que ter comida aqui, vamos comida, comida, comida. Eu preciso de comida. Vamos achar comida. Pelo amor de Deus, eu zoeira, eu zoeira. Tem que ir lá na Oli. Vamos, vamos, vamos. Onde é isso? Na Oli não, na Gosha. Vem pra cá, vem pra cá. Vem na loja do tanque. Na loja do tanque tem comida aqui. Nem correr, eu não consigo nem correr. Vem na loja do tanque. Não, todo início de raid eu deixo 100%, mano. Regra número 1 do Tarkov, entre 100%. Não, mas é que meu personagem tem uma fome descontrolada, entendeu? Devido ao uso de coisas medicinais pra ele. Samara, obrigado demais, valeu pelo apoio, viu? Tem uma comida aqui. Eu quero, 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 cadê, 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 cadê? Pega a High Ground aqui atrás do pano da Rasmussen. O que é que meu parceiro? O que é isso aqui? Não tinha nada melhor não, Alisson? Opa. Opa, tiro aqui. Esse tiro aí. Ó, o Skab chegando aqui, ó. O Skab chegando aqui. Mas quem que deu esse tiro? Foi eu, foi eu, foi eu. Caramba. Nossa senhora! Caraca, ralisco colocado, velho. Atira nele que a fome dele passa. Um tiro bem colocado esse aqui, velho. Isamara, obrigado demais, viu? Valeu de coração, Isamara. Deus te abençoe muito, muito mesmo, viu? Chat, falta pouquinho agora, hein? Falta só 14, teoricamente. Eu lembro de uma época que eu... Esse lugar é o melhor lugar pra você ficar de camper e matar os caras a 100 metros, mano. Ainda bem que eu não preciso ir mais na Inter. Nossa, porque na Inter é muito ruim. Mas nada não, eu não fiz nada. Não tem nada. O Skab no segundo andar. Homem, na cara. Tem um TK fast. Replica. Eu acho que tem alguém me olhando aqui, viu? Opa. Tá com laserzinho. Tem uma missão aqui, é só matar a Skaver, né, Diego? É. Chegou mais um Jerego, Tango. Matheus, obrigado, Matheus. Olha de coração, viu? Mano, que milagre, né? O Kila sempre tá nesse mapa, né? Dessa vez, o Kila... Kila? Não fala desse bicho não, velho. É, como esse de wipe é mais raro, né? Encontrar ele. Mas já tá quase um mês de wipe. Caraca. Isso é pouco. Muito, aliás. Ah, já tem level 40 já. Ah, não, mas esses caras aí não dormem também, né? Bem-vindo, sua senhora. Aí, tiro lá fora. Pô, preciso de tuchão que eu vou passar aqui na gostanha. Ah, derramo lá. Boa, não, não peguei. Matou? Matei, matei. Tem mais. Rudeu lá, não rudeu lá. Rudeu! Aí, não peguei, não peguei. Não, peguei, não peguei. Mano. Matou? Matei. Tem mais um, eu acho. Aí pra frente tem mais um. Ixi, em qualquer lugar aqui pode ter comida, mano. Mateus! Obrigado, Mateus. Valeu demais, viu? Pode ter player escondido. Pois é. Obrigado, Mateus. Chat, amorzinho pro Mateus, mano. Obrigadão, Mateus. Valeu, de coração, mano. Vem comigo. Onde você tá, meu amigo? A localização, ô, Raleiro. É, loja do... A frente é de Mercom. Onde é? Aqui em cima, né? De mesmo lugar aqui? Vai. É nesse estilo aí. Nossa, ainda bem que eu matei ele. Matei, matei. Tem mais? Será? Eu só ouvi um só. Alô, 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 deu uma lagada aqui. Passa lá depois. Vocês chegando aqui, né? Tamo chegando. Como é que ele mora? Eu tenho um bom sentimento sobre isso. É, é verdade. É, vizinho? Hein, Raleiro? E, quanto é que é a mensalidade lá? Alô? Alô? Tá caindo a internet aqui, cara? Eu queria só saber quanto é que custava o negócio. Ah, Alô, 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 Alô. Tomeu. Ah. Passou em todas aí, pal? Ah, esqueci. Esqueci. Ô, Paulo, nós não ia lá comprar, arrumar comida lá para nós lá? Vamos lá. Ah, o rapaz quer pegar comida. Vamos lá ajudar ele. Cara, esqueci de passar nas lojas, acredita? Tem um IPAC aqui. Passou aqui na... Nossa senhora, não era. Era só uma miragem. É, não tá contando? O que é isso aqui do Felipe? Vai morrer, vai morrer. Não é eu, não é eu. Ai, me atirou. Não é eu, não. Ah, 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 ah. Ah, dei. Fangou. Peraí, escabe play, mano. Pô, mas tu falou que ia lá, por isso que eu achei que era eu. Não ia lá? Ah, eu acho, né, não sei. Estou chegando aqui, correndo. Opa, tudo bom? O rapazinho aqui estava de maldade, viu? Pois não. Falei, é onde? Nem mercom? Ah, então tá pra... Passar na T-rand. Pó, acho que é bom, né? Voltar pela Dino Clout. Sempre bom. Passar na Dino Clout aqui. Pó, não vai mais ter player, não. Não, nem pouco provável. Só falta passar na avocado. Eu preciso... Eu já tô em avocado já também, mano. Vambora. Dá pra ir lá na Goxã, passa na avocado. Avocado ou não que é avocado? É da loja do tanque. Esse. Hum. Dá pra ir na Goxã pegar as tuchoncas. Pode ficar assim que desse legal. A gente não é gringa, né? Matar uns player. O pau quase me matou aqui agora, né, velho? Falando que era ele. Opa! Em cima. Não é embaixo, Diego. Não tem como ter escreve. É embaixo, baixo, né? Não tem como ter escreve embaixo na direita, não. Dá uma neblina aqui que... vindo. Você aqui, Fal? Vem. Olha o vidro. Ó, eu pego aí. Que isso? Oh, nice. Onde vocês estão aqui rapaziada? Embaixo Nossa eles estavam em cima O que você tinha falado? Eu esqueci o... Olha isso O que? É bora, passar na Goshan e... O papo tá chato hein mano Tá muito vazio o servidor mano Tristeza velho Na street deu players Todas que a gente foi né É então, mas pô No Brasil inteiro não tem 10 cara Dando play na interchange ao mesmo tempo Às vezes é o horário Vazio que é bom pro fall no morro né Achei meu primeiro que te repara Eu guardo pra vender no filé quando abrir Ou ele eu deixo pra usar Eu uso mano Tem só no gasinho pra reparar Aqui no player Será que já não vieram aqui não? Ah vou olhar né, vai aqui Aqui ó Coca-Cola tá pena Passaram aqui não Passaram aqui não, tá cheio de comida aí ó Quero ver reclamar de fome agora Coca-Cola normal Coca-Cola normal Mas a Tuchonca não tem O tio Bartch tá tendo Precisava da Tuchonca Coca-Cola Light Missão né É Tá jogando em call server Tô jogando no... Como é que fica? Dá pra fabricar Tuchonca no hideout Não dá não? Dá Dá Eu vou botar pra fabricar mano Tá jogando em call servidor Não é R mesmo mas... O cara vai ficar com a visão turbo o resto da partida Vai desidratar insta Maravilha Pô eu achei uma... Um martelo Aqui ó Martelão do Thor? Vou procurar um martelo aqui Será que vai ter? Eu achei um bem aqui da outra vez Tem esse cara aqui andando aqui close aqui Tem não Cês tão onde rapaz? Cês tão junto? Não Tô no meio da loja Ó Correndo aqui Que isso? Matou? Escavi... Acho que é Escavi player essa porra Fica a lanterna hein É Escavi player Olha essa Tem cidade de Hamill que espalha debaixo da ponte Lá perto da distração do trem também Tá um bando aí pro lado? Hum... Interessante hein Bora passar na avocado? Vamo lá, vamo lá Ei Peraí rapaziada Olha, chegando com o refrigerante aí viu É o que? Tô chegando com os refris Tem uma de um barriozinho que fica embaixo da ponte É que a gente vai extrair na Emmercon então Na dúvida atira? Na dúvida não pergunta, mete bala Tem alguém correndo aí Na esquerda Ué, não é nóis? Não sei Mas tá aqui já numa loja do avocado É muito perdido né velho Então tu só sai vivo Não tô perdido não Presta atenção cara Mais atenção do que eu tô tendo Tá me chegando emmercon daqui ou Diego? Na emmercon aonde o que? Extração da emmercon Mas... talvez Pra onde a gente tá indo agora Diego? Agora Agora tá saindo pra fora Aqui tá no estacionamento aqui né? Embaixo Mas pra ir pra ir pra extração né? É, dá pra ir pra extração Tô indo matar a escabe? Vou ouvir Eu acho que é embaixo não é? Na escada rolante da esquerda A esquerda Eu apareci a direita Eu olhei na reta e não vi nada Achei que nem em cima É que eu coloquei o sangue aqui O que é isso? Tô lendo, tem skill de sniper Vambora Lá na rampa da olho vai ter mais scab também O cara presta tanta atenção que se distrai com o excesso de atenção Então né? Tomara que tenha Cara, tá muito quieto esse mapa velho Interchange o mapa aí chat Interchange tá vazio viu? Pode ir lá formar loot Pegar a placa de vídeo Vai de faca Isso, vem todo mundo de faca viu? Vem mesmo, isso mesmo Vem armado não O Diego sabe que dá pra abrir esses containers? Esses aqui? Não, os containers aqui ó, dá pra abrir Então abre aí que eu quero ver Tem que ter a chave lá mano Tem muito loot bom lá dentro Arma moldada e tudo Mas e pra achar essa chave aí? Acho que esse não Ó, lá na estração Tá aqui ó Boa Agora o cara da estração não sabe de nós É, ele vai ficar marcando na moitinha E eu vou ser o primeiro a tomar porque eu tô fazendo missão Eu vou ser o último a tomar porque eu tô pra trás Ih ó, tem um laser batendo aqui Pra vocês olhando pra trás O que? Laser Foi na beira do muro aqueles tiros não foi não? Foi, foi por aí Vou lá pra beira do muro Morrer logo vai Não tá tendo aposta essa? Tá tendo aposta né? Cadê os apostadores? Eu acho que é o famoso tirinho do... Escapei Pode ser, pode ser Isso, metal? Fui eu, fui eu Arrajado do vale eu fui Lógico Sabe que tem um percurso na interchange Que se você... Se você fizer várias e várias e várias e várias e várias vezes A... A chance de sobrevivência é muito alta E você faz pelo menos meio milhão Wiki, pau É o... é a rota... Arrasta pra cima É a rota do stash Vamos falar pra você Acho que a gente não tá encontrando o player por causa disso Eu fiz assim... Eu fiz assim... É, os stash da Inter mano Provavelmente é isso A rota dos stash na Inter é a melhor pra fazer dinheiro assim Se você tiver paciência mano Ah, tô precisando de grana Bota uma scav... Pode dar um mapinho um pouquinho Bora, bora pro mapa Porque esse mapa aí tá... Tá complicado Bora, bora outro Porque esse aí tá difícil Que aí custom, mano Custom sempre tem treta né E é mais rapidinho Verdade Eu paguei até GPU dentro da lojinha lá Fiquei mais com... Fiquei mais com... Mas sei que com dó de vender Não, o melhor mapa é a Inter... Essa aqui que você me deu aquela... Pra achar loot a Interchange é muito bom Pra achar loot a Interchange é sensacional mano Fiquei mais cansadinho Essa maratona aí desde o wipe me deixou quebrada também velho Nossa mano Mas você fez muita live mano É... Mas tem que ser assim mesmo pô O cara quer crescer tem que correr atrás mano Escolha o resultado do palpite Escolha, o fall vai morrer Não Não Pera aí pra vocês que eu achei um vaso Não Vaso Vaso Ó, Vogue 25, vale a pena guardar? Eu usaria Não, guardar assim pra... Em vez de vender tipo... Usar e tal Sim Ah, eu tô cheio de loot de novo Vou ter que comprar mais uma Heavy Junk Box Esse Plague Mask aí vale uma grana? Vale, nossa Todos os itens de streamer valem sempre uma grana Acho... O bigode do Sequisha vale uma fortuna também O Guizato fica falando mal da sua M700 na minha live Que isso? É assim então? Ué... Nossa, os mapas não valem nada, né? O mapa do Tarkov não vale de nada Quem compra as hashtags é terapista, né? Pô, no mapa do Tarkov Se você pelo menos pudesse colocar num slot Que aí você aperta em M e abre o mapa Seria interessante, mas de resto... Estou pronto Eu que achei um RFID O que que é? Um RFID O que que é isso? Ah... É um item Eu já tenho como fazer duas tuchões aqui, hein? Só ligar aqui, ó Impossível to start Tem girador no combustível Ah... Tem que fazer o que na Factory? Encontrar seringa com produtos químicos na Factory? Ah... Também tenho essa E aí Factory? Ah não, de AKM não dá não E aí Elite, tudo bem? Como é que você tá? Estamos nas mesmas missões, falsito? Cuidado e pra nós não se esbarrar Vocês querem ir? Ui... Ficou faltando dois... três escaves, mano Pra mim tá faltando 15 ainda Estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto Cadê o ralisco? ralisco Tentando arrumar espaço aqui pra poder ficar pronto Bora, vamos uma Factory Factory É... pegar a seringa lá na porta que chuta do terceiro andar Vamo, vamo Deixa eu só pegar um colete aqui Que? Colete? Cara, não tem espaço não mesmo Dum, dum, dum Bala ruim, mano O Vector tem que tomar cuidado que só tem player de mozinha Opa Tô pronto Deixa eu ver o spray dessa arma no hideout Vamos ver a porcaria que a gente montou Ela montou uma arma nova, bicho É, tem que jogar A gente ir à custa, montei uma KS Só que essa arma é muito Ruizinha É, 25 A KS ela só é boa Nem quando ela tá full modada Ela é boa Tô achando que eu vou jogar com ela no single A melhor Bora, tô indo lobby Tô no lobby, tô no lobby Factory 3 da tarde Preciso achar as saídas da factory Ai, dei play sem querer, peraí E aí, Noelle, tudo bem? Bora, chat Apostinha pra factory Opa vai morrer 5 minutinhos pra vocês apostarem Gastem vossos carecões Fiquei brincando de PP91 na custom hoje Deu pra matar uns players Até, mas é meio putz Nossa, se quiser matar player Você tem que ir na factory GG, tá ligado? A melhor opção Assim Eu tô boa E você como é que tá? Eu tô muito bem Viu? Tô muito bem Na real que Sexta-feira a gente já tá mais cansado, né? Sexta-feira a gente tá mais cansado Posso apostar tudo que vai morrer? Pode, pode Pessoal que acredita em mim Que confia em mim Tá querendo Tá querendo Tá querendo Tá querendo carecões Como tá sendo hoje Tá equilibrado, viu? Não vou negar Tá bem equilibrado Tô em The Lobby's Só chamar Eu tô tentando só caçar Skev na verdade Nem era a intenção de matar player Os Skevs não dropam aquela MP133 pra quest nunca E eu tô travado nessa quest faz uns dois dias Comprar no... 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 No Jagger Comprar no Jagger, pô Se não dá pra você trocar, eu acho Ou comprar, não sei Já tá liberado Morrer nessa Eu vi o Fence vendendo uma vez Mas compraram Insta e não deu tempo Vem no Jagger, mano E aí, Diegão Tranquilo? Ele foi no banheiro Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô indo Falou que ele ia botar pra fora, né? Deve ter ido no banheiro Empurra, chat Opa, ele voltou E aí, Diego, beleza? Tudo bem Saudades dessa lá E aí, senhor Torex Tudo bem? Eu falei assim Em fio também? Não, eu não tava fora do PC, não Tava te escutando Mas tava mutado Ah Eu já percebi que você é um Mr. Falso Aí, ó Aí, ó Pra ver me ofendendo Não, não Jamais, pô Eu já sei da melhor qualidade que tenho Vou reportar teu nickname Meu nick, cara Meu nome e sobrenome, cara Vou te cancelar no Twitter, irmão É, Mr. Brawl Pode chamar É, então Tô esperando o Rabisco ficar aí, né? Aí, boa, Rabisco Linda Dá umas dicas pra iniciantes, por favor Olha o naipe do cidadão Não, só mozinho Sem colete, capacete e fone, vixe Meu Deus Já vou matar Vai ter dois players Vai ter dois players Ah, eu que tô indo equipado Vou me arrombar aqui Não, Aris Pode deixar que o pai vai na frente Relaxa Vai matar esse cara aí Não, uma bala Vai ser HS É de shot Na cabeça Só vai ter três caras Só vai ter três caras Só vai ter três caras Só dois, é cinco? É cinco, não? Só dois, pô Os dois é full loot, mano De... É... PP... Como é que é? Vector Com munição AP Não, mas até você clicar no tiro O cara já derreteu um pente em tu Nada, pô Nada, você é um Mr. Fall, pô Eu vou dar uma bala só Vai ser um headshot na cabeça De HS Mozinha da época do Hunt Showdown Mozinha é forte, mano Vocês viram aquele vídeo Que eles fizeram Comparando as armas na vida real Com as armas na... A arma na vida real Com a arma no jogo O nível de realismo do Tarkov É muito alto, mano Muito alto mesmo Matou algum boss Já esse álbum Matei a... Eu não sei se é... Uma tetágio, eu acho Você não se atreva Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Não se atreva Ué, você vai até que hora hoje? Até as oito Nossa, você vai... Vai... Deus e a pô Você tem que... Você tem que terminar mais cedo hoje Porque final de semana Você vai tá aí, não vai? Eu? Eu faço live final de semana também Vai ter drop pra todo mundo Final de semana É, não Sábado e domingo eu tô aí É, amanhã Amanhã, né Dia 7 Amanhã pra todo mundo É, é o último dia de drop, né E o último dia de desconto também, galera Aproveitar agora Ai, 25 Não, amanhã eu não podia não Teve uma época que os caras deram 20% E quem comprasse 4 contas ganhava mais 20% Mas não funciona mais Eu lembro da época que eu paguei 113 reais Nas contas do Tarkov Bom demais, né, mano? Se eu não me engano, quando eu comprei o meu Eu paguei... 25, acho Por aí Preciso matar com tremor também, velho Opa, vai ter um aqui na frente Já vai tomar bala, ó Nada Tem mesmo, tem, 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 tem Tem na frente, tem na frente do corredor Que isso, caramba Tem lá, tem lá Tá, tá de pistola Vou granadar Tira a cara, cuidado Morreu Morreu não, correu, correu, correu Tomou uma Correu lá pra porta, ó lá Como que os caras não morreram, velho? Ah, a granada explodiu Na lateral, né? Na lateral, é Caraca, eu digo Quase que eu dei uma bala nele Tá onde, Ralisco? Tô lá no corredor Ah, eu já saí, tô em cima Que pariu Ah, ele tomou, mano Comigo, 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 comigo Um cara comigo aqui Aonde? Costas? Nessa sala aqui Talvez tá entrando na salinha Ah, pode ser Ai, caraca, eu vou tomar Viu? Pela com essa chimia aí, mano Ajuda Bora, bora, bora Ah, o drogado Não é, bora Não é, bora Não é, bora Não é, bora Que isso Tô na cabaninha Fui Tô na headset aqui Só verificando a instalação aqui Quer pegar aqui não? M32, M32, é bom? Tô de boa, né? Tô subindo na ponte, beleza? Tô na ponte Tem alguém em ponte? Não Tô embaixo Tô no pé No apartamento, terceiro andar Opa, tudo bom? O que é, meu parça? Mano, eu vi essa máscara de escreve Eu quase te dei uma bala Tem no dorms Tá luteando dorms Tá luteando dorms Deixa eu tentar granadar ele Preciso fazer a missão do granadeiro Já aí, meu querido, beleza? Tá cheio esse gaveteiro aí? Se ele abrir aqui, eu vou ter que matar Ele tá pro lado do gaveteiro? Ele tava mexendo gaveta Eu ouvi o barulho de abrir uma gaveta Nossa, eu quase matei o ralisco, cara Eu quase matei o ralisco Ele tá pra esse lado, viu? Tem ninguém aqui não Uai, eu ouvi alguém luteando gaveta, pô Eita Ó, tiro Terenciado, hein? É, é Pega o item aqui no quartinho que eu chutei a porta, ô, Diego Eu vou ali verificar a última instalação ali pra eu fazer a missão Cara, tá no corredor de vidro, viu? São dois, são dois Poxa, e como? São dois, tem um dentro e um fora Corredor de vidro? É Bom, mano, mas aí eu vou sair de perto de você aqui, senão... Né? Não Não, nossa Tomou? Morrei, pô Eu passei na minha frente, na hora que eu atirar no cara Mas eu vou E aí, ralisco, você tá onde? Tô extraindo Peraí mesmo? Tô indo aí Não, não, tô indo aí Eu vou, vou cercar eles por trás, mano Eles tão embaixo da ponte, aí Embaixo da ponte? Tem um container embaixo da ponte, azul Tá Eu tô em cima, tô na parte de cima da plataforma Tem dois, tem um na casinha de frente pra extração É o Skab, é, lá no fundão Ele... Ele tá onde? Bem embaixo de tu, bem embaixo de tu Tem um cara aí, no container azul Eu volto na casinha dos Skab ali O Skab tá me machucando muito, velho Na frente do container duplo A minha arma tava no single, mano Morreu? Porra, o proper gun de arma no single, é isso? Morrei também Essa arma tava no single? Eu abri com a mina em cima dele Atirei e falei, tec Falei, ferrou Putz, todo mundo morreu Era um cara só, será? Você morreu pro Gutem? Morreu todo? Foi, foi Era um cara só? Eram dois, mano Eram dois, eram dois Eu morri pro Gutem Você morreu pra quem, eu digo? Gutem também Era só... Não, mano Confia em mim Eu vi dois caras, mano Cara, eu dei nove tiros Eu acertei sete E eu só... Pô, eu tô tentando entrar aqui de Skab de novo Pior que é verdade Eu vou tentar também, mano Eu vou tentar também E aí, mano A esperança é a última, né? Vamos lá, então Não, naquele Skab me prejudicou demais, velho Tem que matar os Skab, não importa se vai spotar ou não Vamos lá Ô, o Fal Você gostou do meu personagem ali? Que você tava toda hora ralando em mim, mano Mano, é que não tinha o que fazer Era um post Uma viga pra andar E a plataforma Não tinha muito o que fazer Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Rapaz Não, o cara ia me matar Aí ele matou você Eu falei, caramba Vou tentar entrar de Skab também Na hora que eu atirando na cabeça dele Você passou Aí a mira foi pro lado Tufo Eu falei, tranquilo, acontece Aí na segunda vez Tufo Eu falei, não, tudo bem Pode ser, né? Na terceira eu falei, ah, vou ali pra trás Logo ali Você saiu do cover e tomou É É, pra trás Vamos ver se a gente pega de Skab É, escolha o resultado O Fal vai morrer Ai, não tô vendo a hora de... Ih Sim Ué, 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 ué Eu fiz merda aqui, rapaziada Entrei no mapa errado Dê-me, ué, ué Eu fiz o que não aconteceu nisso É, fiz o que não aconteceu nisso É, fiz o que... É, eu fui na... É, eu achei que era Factory Mas eu vi na Custom Oh, não... Deixa eu ir no banheiro Já morro Coca-Cola normal Coca-Cola light Perdão, pô Não foi maldade minha não, eu juro Acontece, acontece Eu vou rushar aqui pra ver se eu morro Olha, se eu mato Dê-me o meu dinheiro Ah, o que é isso, Skab Tô sorte, hein, Skab Só achou que você tava no mesmo time Que se você teria morrido Já vou começar... Ah, não, de Skab Deixa... Caralho, nossa... Olha esse, meu Skab Veio com coisa boa, hein Saleua Cheguei tarde, tava no Tarkas também E aí, Heidstorm Deu boas Heid hoje? Cara, tá difícil hoje, mano Só uma pergunta assim, leiga Bem leiga, mano Mas esses headsets aí Eles são de verdade na vida real Ou não existe? Existe, Tarkov Tudo que tem no Tarkov Tem na vida real Mentira É sério Sério? Sério Imagina o cara tá andando Com um headset desse Pô, eu queria ter um headset desse pra jogar, pô Vou escutar tudo desse jeito Se pá, eu entrei na raid, hein Nossa, eu entrei na raid, hein A mesma Mas o cara já extraiu Opa, tem um player morto aqui O The King Foi eu que matei Foi eu que matei Sério mesmo? Foi Com loot e tudo Não, você não tá na minha mão Ah, você tá no corredor de vidro? Vocês mandam que não é a mesma, né? Matei, matei Matei o Guten Sério? Qual que era a tua AK7-4S? AKS bonitinho é minha AKS bonitinho Mano, ele também tá de AKS Os dois tá de AKS Com a frente marronzinha Ah, tá Beleza Matou ele mesmo? Matei, matei Ele vai ficar muito... God Imagina Ele deve estar muito triste Só vou pegar aqui Eu quero que ele pereça É que eu levo teu loot? Ah, se der pra levar o colete e a arma O colete é um... Coletezinho 4 lá, o trooper É, ele também tava de trooper Nossa, que susto, velho Eu tava de 4 Trooper Nossa, nem vi esse cara na minha tela, mano Morri Tomou na cara ele, mano Acredita? Que merda aqui, rapaziada? Fala comigo Eu tô extraindo aqui, mano Ai! Não, não, não Me tira, me tira, amigo Amigo Nossa, o Guten deve ter ficado triste, né, mano? Que gritinho, hein? Trai aqui, viu? Tô com o seu loot, ô ralisco Humilde, humilde O que que eu preciso levar aí? 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 É, só bonita Porque... Meu Deus, viu? Eu vou com o loot do cara pra raid Hum O que 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 eu extraio aqui com esse personagem aqui? Seu que tá dá ruim Perde ponto Ué Ué Fala uma granada no pé Recuperou pelo menos? Recuperei, né? E aí, panda, tudo bem? Ontem eu estava vendo sua live com a minha mãe Ela amou sua live e falou que você é uma ótima pessoa E amo mais a sua live porque você não fala palavrão Oi, pera aí É, oi Foi a army colete que você trouxe, né? Eu peguei tudo, mano Já vou te falar que eu peguei Eu peguei tudo que ele tinha Eu dropei a minha doze Dei uma dosada na cara dele Pô, atirar no... 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 no scav e não matar Não perde ponto não, né? Eu peguei Eu peguei Peguei um colete trooper Um lz, um contack Não, 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 não. Amigo, 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 calma, calma, calma Porra! Tô rude, mano. Tô rude? Alisco. Sei não, né? Não é quase impossível, mano. Tô levando aqui o seu trooper. Sua mochila era qual? Era a preta, mas pode ficar com a mochila. A mochila eu não quero, não. Tudo aqui, mano. Rig, fone, capacete também? Ó, vou falar. Colete, capacete... Ah, não. Rig não. Colete, carregadores... Não tem munição, ó. Verdade. Ih, eu não tenho essa munição boa aqui, não, mano. Essa munição ainda dá ruim, pô. Mas eu gastei uma bala do pente. Ah, o cara usou, né? Hum. Ah, mas não precisa, não. Deixa aqui a munição, eu levo aqui. Tá de boa. Eu vou levar o... Deixa eu ver. Bola, papo. PS, BT. Muita bala estranha aqui. Calma que eu tô reconhecendo as balas. A minha bala PP que eu tava. Deve ser esse pente... Ah, esse aqui é o seu, então. Tá. Tô levando, então. Dois carregador, tua arma com 25 balas já no pente. Deixa eu dar o reload. Tô levando pra mim, tá? Por isso que ele macetou eu, mano. Tô perdido, mano, na real. Ele perdeu mesmo que eu tô perdido, viu? Você perdeu aí? Não, 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 não. Tá vivo ainda, Praga? Porra, tô tentando correr dos bichos aqui, mano. Só não tô levando o seu rig e... Tô levando um iFAC. E um car também. Capacete e fone tá levando? Capacete é o TC 2002? Ah, não sei. Eu levo aqui, fica com a tua. Tô levando fone e capa. Eu escapo aqui, pelo amor de Deus, meu parceiro. Na bota, na bota. Ai, ai. Muta aí, mula. Guten deve tá bravo. Amigo, eu tenho um cara na bota aqui, porra. Eu quero só escapar. O cara perde ponto, seu guitarra, Lys. Defensa. Não, guitarra não. Ah, se o cara tá na bota, então morre pra ele, porra. Mata ele, mano. Ué, você quer guitarra? Puxa no cara, vai que você mata. Ele tá fute. Mas é SCAV, porra. É SCAV, é SCAV. Ah, deixa ele te... Se ele tá te atirando, você pode atirar nele, porra. Não, mas é porque eu já dei um pipoco no amigo dele, já. Melhor streamer. Bom começo de ano. Pedro Seand, tudo bem. Foi no lobby. Factory, 3 da tarde. Foi no lobby. Factory, 3 da tarde. Como é que eu escapo disso aqui? Pelo amor de Deus, mano. Military Base, Trailer Park, Odyssey, Stash, Sky... Odyssey, eu sei onde é o Odyssey, tô indo lá. Já já eu chego. Tô no lobby, só chamar. Joga tudo dentro do trooper. Era ali? Peraí, então. Peraí, peraí. Acho que eu... Tinha na mochila. Calma. Factory, 3 da tarde, não tá não, pão. Tô não? Tô sim, pão. Fala isso ai Agora ta Você ta onde Diego? Ih, ele ta em raid É, vamo indo Eu to aqui, eu to aqui Eu to aqui Pera ai porque eu to extraindo Você vai dar uma próxima vai Caralho Joga tudo dentro do trooper É aqui Obrigado viu pelo sub Valeu pelo apoio Joga uma labs ai e não tem cartão mais mano Difícil pra caramba achar cartão Seu boneco ta pronto o PMC? A gente vai factory né É factory A gente ta indo É da Backfall Dê Back Dê Back Ah, se vocês não quiserem me ajudar ai Se quiser só sair tudo bem, vamos entender Cartão da labs ta quanto no flia? Pegar um Não da mais pra comprar cartão da labs né? Não sei Acho que não da mais pra comprar cartão da labs, só achar Dá pra comprar nível 4 da terapista eu acho Mas ai é com barter né? Não Comprar mesmo né? No AI passado era 160 mil Pagar 160 mil pra você entrar na labs Pra não fazer nada Só pra matar raider Não sei se vai E o loot? Será que não vale a pena não? O problema que ta todo mundo Ah vale, só de munição que você extrai lá O bom lá é pra extrair com munição boa Mas O problema de lá é que ta todo mundo full loot Ninguém vai pra lá fraco não mano Ih, mas a factory ta vazia A labs? Ah não é Agora até vale a pena mas Porque não tem ninguém aqui Nem diria que a gente ia passar sufoco na factory nem Só chamar Ah, não passou sufoco não Que matou indo o cara Cara de desanimo, ta bom? Ah só to sexta feira né? Cansadinho um pouco É pior que ele deve ter visto a dog tag lá Morreu pro... é, matou o fall Aí daqui a pouco Morreu pro fall Deve ter ficado triste Aí ele deve ter falado Ah o cara voltou de skev e me matou mano Fusto da vida Mano como que eu te mato e tu consegue entrar no... Ah o cara apareceu aqui E aí Guten Desculpa mano Precisava daquele loot, ta ligado? Tranquilo mano A gente voltou de skev A gente voltou de skev e tentou cair na mesma raid Mano E aí Guten, tudo bem? Pô desculpa mano, nós três tentamos cair Só que um deles errou o mapa mano Um deles errou o mapa Saiu da Twitch Tomou só uma dosada na boca Churdo pô Conteúdo fino do fino toda hora Uma dosada na boca Chegou mais um gerê Gondolin Heritage E aí Gondolin Heritage Tudo bem? Como é que cê tá? Você já viu umas gravação antiga dele já? Quando ele começou? Eu era fãs assos pô Antes dele começar a fazer live, dele estourar mesmo Ele fazia uns vídeos pro YouTube E era uns vídeos meio de estourinha assim, ta ligado? Tosqueira, toqueira, toqueira mano Mas já era o início do personagem que ele criou ali do Doutor Disrespect, ta ligado? Isso sim Cê tá ligado que ele... Dá pra ver a evolução dele, ta ligado? Ele era desenvolvedor dos mapas né? De COD nas antigas Ele era level designer né? É, o cara era absurdo mano Eu sou pirado no chroma key dele mano Nossa As jogadas de chroma key dele é espetacular mano É O cara é muito Eu fui ver os preços pra investir em meu amigo e dizer desanimei Ah Rinaldo, se cê for pegar o fino bonitinho ali naquele estilo, aí é caro mesmo Agora se cê tivesse o cara e a coragem de comprar o pano, aí é mais barato né? Não, não to falando do chroma key em si Eu to falando mais do design por trás de tudo, ta ligado? O design dele é high level Pô, é muito high level Mas é um investimento bom né véi Já tava trazendo resultado, por que não né? Ele processou mano a Twitch Depois Não sei se ganhou, mas processou E ninguém sabe até agora por que que ele foi banido né? É, sigilo... Sigilo judicial Faz comentário que é porque ele tava desenvolvendo uma plataforma Ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe mano Toma ai raliscão Pode cata a bolsa ai mano Valeu Não, já trouxe uma já, igual essa, não da pra pegar Dropa Tá vazia? É que essa minha ta no seguro agora né? Ah, então deixa quieto Pode ter uma missão, uma missãozinha do colar ali na direita que eu vou fazer Que isso? Vem passar com ele aqui Ó, pega essa aqui ó Toma, já matei Não sabia não Mais um, mais um No mesmo rumo aqui Matei, matei meu rio eu acho, não sei É SCAV É SCAV Não, não era, não era SCAV Matei Aqui Na direita ai Matei dois, matei os dois Matei os dois Era mesmo? Matou, morreu? Era, certo, certo Na minha tela aqui ó O Bitcoiner Acabou os do zack então? Não Que da outra vez Ah mano, tinha um player aqui, morri de novo velho Aonde ele tava? Caralho mano Tá na porta de debaixo ai, na esquerda Como vai pro escritório Caralho mano, tinha um SCAV no andar de... Caralho 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 Matei Poxa Trocar kill é muito triste mano Ah Caralho 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 Matei um, daí rushou outro, aí a gente fez trade. Ah é, mais dois ali, né, já? É, eu matei dois e mais o cara que você morreu lá. Aí foi três, nós três e seis. Acabou. Se eu não morrer pra esquerda... Os cara fica mandando um porca cabelo, mano. Vocês são fiscais ou vocês são barbeiros? Tá tendo seis players na Factory de novo, mano. Não. Asker morri, acredita? Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Quatro de vida, quatro de vida. Meu amigo, quatro de vida eu fiquei. Quatro. E aí ninguém na extração e extraindo aqui mano eu sei que não tem que cirurgia eu tinha que cirurgia mas não valia a pena cirurgia não é só fazer uma missãozinha boba aí dentro mano Cara fui pular da ponte por contêiner azul Tu morreu? Aí eu caí lá embaixo fiquei com 4 de vida mano quantos que eu morro? Não foi de player? Não! Foi de quebra? Foi de quebra, quebrou as nossas pernas Ficou tudo com quase a cabeça foi zero Fui curando aí ao invés de curar as 2 sangramentas Fui passar vaselina aí eu esqueci do sangramento aí mano a vida tá descendo 4 Quando termina de curar deu 4 de vida